As PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, se consolidam como terapias no SUS em Santa Catarina. Só no primeiro semestre deste ano, foram quase 22 mil atendimentos em todo o Estado. E só de agosto a novembro, mais de 400 profissionais da saúde receberam treinamento. Nesta reunião, realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa, os integrantes do Observatório Catarinense das PICs fizeram um balanço das atividades realizadas desde a implantação do órgão, há dois anos. Aos poucos, estão sendo implantados 29 tipos de PICs no SUS. Entre elas, a fitoterapia, que usa a sabedoria milenar das ervas, o reiki, a acupuntura e a dança circular. A professora e pesquisadora da UDESC, Kisiosan Ghali, é a gestora do observatório. De acordo com ela, além da capacitação dos profissionais, agora é preciso promover a articulação do saber popular com o saber científico. Nós temos todo um conhecimento popular, principalmente em plantas medicinais, que segundo a Política Nacional de Plantas Medicinais do Ministério da Saúde, esse saber precisa ser reconhecido também e a gente precisa ter essa interlocução do científico com o popular. Então, em linhas gerais, eu acho que o grande ganho foi isso, os cursos de capacitação, as parcerias que a gente fez mostrando que esse movimento é um movimento sério e no Estado todo. O deputado Padre Pedro Baldiceira participou da reunião como representante da Assembleia Legislativa. Ele é o autor da Lei de 2019, que assegura a adoção destas práticas na rede de atenção básica à saúde da população. É importante o legislativo estar presente exatamente para dar sustentação a esse trabalho todo. E o papel do legislador é acompanhado de perto, para que se possa viabilizar através da própria legislação e ao mesmo tempo também o suporte legal de desenvolver essas atividades. O observatório foi criado pela Universidade Federal da Fronteira Sul em parceria com a UDESC e desde a implantação recebe apoio do Parlamento catarinense. A implantação das práticas integrativas e complementares pelo SUS visam a diminuição de efeitos colaterais em comparação ao tratamento convencional, a diminuição da medicalização e o enfoque na promoção da saúde, tratando principalmente doenças crônicas. A avaliação até agora é positiva. Tem municípios que estavam com uma terapia instalada e hoje já estão com seis, por exemplo, e o número de atendimentos passa de mil por mês e os resultados estão sendo produzidos com algumas mapas de evidências que estão sendo elaborados, onde você observa a evolução clínica dos pacientes a partir das prescrições que são feitas. Então existe toda uma cientificidade em volta nesse processo. Aplausos 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 O que é isso?